E aí gente, continuando a nossa série do dia das crianças, hoje a gente vai ensinar um churro super fácil e delicioso, né? Aqui a gente já vai começar. Naná, você pode colocar a água que eu amo Eu vou te ajudar porque é pesado. Eu já deixei a panela esquentando para a gente ganhar tempo, não encosta na panela, tá? Agora, Bubu, joga manteiga, por favor. Você consegue raspar tudo? Acho que sim. Não bate na panela só por causa do barulho. Você pode pegar um churro. É, a gente pode jogar uma coisa aqui, ó. Então pode jogar uma coisa também. Agora a Naná vai jogar o açúcar. Aqui foram 200 ml de água, duas colheres de sopa de manteiga e duas colheres de sopa de açúcar. Pode jogar Naná, pode virar lá o açúcar. Você consegue? Posso. Vai. Meu Deus, que bom! Agora mistura. Mesmo a rádio. Aí, a conta de derreter a manteiga, a gente vai jogar a farinha. Farinha são 300 gramas. Farinha aqui? É, peraí. Pode misturar um pouquinho? Pode misturar um pouquinho. Pode misturar um pouquinho. Pode misturar. Cuidado, não esbarrem na panela. Eu jogo a farinha. Isso. Cuidado. Toda. Cuidado. Não, não, não. Não, não. Já meio perigoso nesse pote mesmo. Um monte de porcelana, tá? Márcia própria, ele é maravilhoso. Agora desliga o fogo e mistura. Vai ter que ser a mamãe, que é tipo massa de coxinha. Mistura até ela soltar do fundo. Tchau. 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 atdowneus. Hoje a gente tem as duas opções, tanto passar no açúcar com canela, como passar no leitinho. Coloquei aqui ó, um prato só com leitinho, e um só com açúcar com canela. Que aí cada um escolhe como vai querer E a gente vai comer hoje com um brigadeiro gourmet De leite ninho ou com Nutella Ou os dois, né? No nosso caso eu já sei que vamos querer os dois Aqui você pode apertar assim e você vê o tamanho que você quer Se der o tamanho que você quer, pode fazer isso com o dedo Ou pode ir cortando com a faca Vou fazer agora com a faca pra vocês verem A facilidade é basicamente a mesma Cuidado que empica, tá? Não é só quem mistura Não, só quem mistura é a mamãe Porque isso pode machucar, tá? Aqui vocês já ajudaram a mamãe a fazer a massa, né? É É que é bem tranquilo, é só isso Mamãe, eu não quero te cortar Tá, vou fazer um grandão pra você Eu peguei a panela grande Essa panela é de cerâmica da marca própria Que é excelente E aí, gente Agora a gente tá aqui com os nossos churros prontos E vamos comer, aproveitar esse dia das crianças E eu machucei meu pé Você machucou? Oh meu Deus Um churros com Nutella Mejoram tudo Um churros com Nutella sarou tudo Tudo e tudo É só você pegar o churros, passar a Nutella e sarou na hora Pode passar que você vai adorar Esse aqui Esse churros aqui a gente passou no leitininho E esse ali a gente passou no açúcar com canela Aqui a gente tem Nutella, deixa eu mostrar Agora tem Nutella com açúcar Porque ela passou aqui E ali tem o brigadeiro gourmet de leitininho E ali tem o brigadeiro gourmet de leitinho E aí A gente tem o brigadeiro gourmet de leitininho E aí 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 Então vamos dar um tchau. Vamos acabar de comer aqui. Tchau pessoal, façam essa receita porque ela é imperdível. Vocês vão amar. Beijo. Beijo. Mano, assim eu quero vomitar porque eu comi demais. Agora olha pra lá e dá um sorriso. Fica olhando. Pronto. Espatulada. Ninguém vai dar uma doce. É a mamãe que tá filmando. Já tá filmando, tá? Um, dois, três. Beijo. Beijo. Ficou ótimo. Ótimo mesmo. Ótimo e muito delicioso. Tchau.